Namorar pra quê, hein? Deixa seu telefone no jeito Cê sabe que ligo quando eu bebo Vou sair com a galera hoje à noite Depois vou querer o seu beijo Porque vive enganando a saudade Mas o álcool tira o meu limite Você sabe que bebo, não mente Se eu falar, te amo, acredite Querem saber o que a gente tem Mas eu nem sei bem Eu só sei que quando eu não vou É você que vem Isso é quase um namoro, só que vem Vem melhor E na cama eu conheço que cê gosta de cor Namorar pra quê? Namorar pra quê? Se eu gostar de te ver voltando Seu corpo me segurando Só que sem me prender Isso é quase um namoro, só que vem Vem melhor E na cama eu conheço que cê gosta de cor Namorar pra quê? Namorar pra quê? Se eu gostar de te ver voltando Seu corpo me segurando Só que sem me prender Você já tá bom assim pra quê? Namorar pra quê? Namorar, né? Querem saber o que a gente tem Mas eu nem sei bem Eu só sei que quando eu não vou É você que vem Isso é quase um namoro, só que vem Vem melhor Namorar pra quê? E na cama eu conheço que cê gosta de cor Namorar pra quê? Namorar pra quê? Se eu gostar de te ver voltando Seu corpo me segurando Só que sem me prender Isso é quase um namoro, só que vem Vem melhor E na cama eu conheço que cê gosta de cor Namorar pra quê? Namorar pra quê? Namorar pra quê? Se eu gostar de te ver voltando Seu corpo me segurando Só que sem me prender Deixa seu telefone no jeito Cê sabe que ligo quando eu bebo Deixa seu telefone no jeito Porque toda vez que eu bebo Cê sabe que eu ligo, né? Tchau 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 Tchau